Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Salve guys, beleza? Eu sou o Rad, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos fazer um vídeo semi diferente aqui no canal Devido aos minhas correrias com TCC, decidi fazer um vídeo aqui semi react talvez, porque é um pouco mais fácil fazer esse formato de vídeo né Então a gente vai ver aqui um vídeo que eu achei interessante, que eu queria até mostrar aqui para vocês De um cara que está zerando o Sekiro aí em 24 minutos, em 24 minutos o cara termina o jogo, é quase um mito Então a gente vai ver isso aqui, eu não vou deixar inteiro ali a speedrun dele, mas eu vou deixar link na descrição do canal do cara e do vídeo do cara, óbvio né E vira e mexe a gente está postando vídeo ali mostrando o speedrun dele cada vez, batendo recordes mundiais aí no speedrun de Sekiro Então, antes de começar o vídeo deixe seu like e se inscreve no canal, e antes que alguém fale Hades, você virou Dava Jones? Não meus amigos, porque eu estou gordo e eu me alimento mais que ele, tá? Eu não vim da Venezuela para ser salvo não, beleza? Então, eu estou habitando o Dava Jones Então vamos aí ver o cara que zerou o Sekiro em 24 minutos, né? Essa parte inicial aí, ele vai totalmente pulando, tá ligado? Porque não tem como você correr aqui Obrigado Essa parte aí é impossível correr, velho Até eu passo assim o início agora, de tantas vezes que eu zerei o Sekiro, você passa correndo, você não está nem aí para o stealth Eu quero mostrar aqui para vocês o mais interessante que ele faz para poder pular as partes do mapa, que são muito da hora, mano O cara tem muita habilidade porque, sério, eu já tentei pular várias partes do mapa que ele faz aqui E é muito difícil, velho, eu fiquei horas tentando conseguir um resultado bom, cara E o cara deve ter treinado muito para isso, então você vê, parece ser fácil Olha o cara bugou o jogo, bugou o mapa E não é fácil, cara, não é fácil, difícil pra caramba Essa parte inicial aí é padrão mesmo Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai fletar o primeiro boss, se ele vai se matar Se ele consegue se matar de um jeito mais rápido Eu acho que ele vai se matar, ele só está com um tiquinho de vida Ele deve se matar no primeiro boss Você vai dar uma porradinha nele mesmo Basicamente é isso, para poder iniciar o game, né? Agora ele vai começar realmente o speedrun de verdade Ele está pegando os itens aí, muito provavelmente esse item aí é para passar da monja lá na frente Então ele sabe a localização desses itens essenciais aí Então, olha lá, ele sempre pega os itens que precisa Nesse caso aí, provavelmente era inútil, eu nem sei qual item que dropa ali Açúcar de gatinho, para ele poder ficar em stealth melhor Ele vai ser usado, se eu não me engano, ali mais para frente agora Muito rápido, velho, o cara já está no ogro já Esse tipo de speedrun, guys, para quem não conhece o N% Consiste em você zerar o jogo o mais rápido possível Não importa os métodos, se você vai bugar o jogo ou não Você zerou rápido, acabou Ele usou o açúcar ali, justamente para isso Para matar o ogrão, tirar uma vida pelo menos, né? E agora vai no... Na habilidade mesmo, mano O que eu fico bobo com esses speedruns é isso, velho O cara não upa a vida, não upa nada e mata os chefes, velho Lá da frente do jogo É bizarro, mano Ui, tomou uma aí Sorte, hein? Já era o ogro O cara sabia o exato momento que a cobra ia dar a investida, velho Eu já passei essa área correndo e ela nunca me dava a investida naquela parte ali, velho Eu acho que é porque ele vai mais rápido que eu, provavelmente Não, Jimmy... Rainy não é Jimmy, galera Vai passar direto Olha lá, ele sabe exatamente onde a cobra vai atacar, mano É muito vício, cara, é muito vício O que o Snake foi lançado? Ele já vai pro guiobo já E aqui ele vai fazer aquele glitch, guys, do guiobo lá Eu demorei um bom tempo pra aprender esse glitch, cara E ele faz rapidinho O clássico Pegou o impulso, já era, mano Já pulou o guiobo, já Agora ele vai cair e falecer Acabou Guiobo dead O cara é muito mito, velho Caralho Agora ele vai fazer o outro bug Que ele vai passar direto pelo bolo Pelo bolo, pelo touro também Olha o quanto tempo que o cara já Já salvou, tá ligado? O tempo que o cara conseguiu Conseguiu de primeira Difícil, cara Essa parte aí de bug Passar pelo Pelo touro é hard, velho Pular ali no certinho Já era, ó Touro pra quê? Touro pra quê? Já foi, bebê Já era Agora ele vai lá pro vale? É? Não Ah, ele foi pro início ali do mapa Mano, eu nem sabia que dava pra pular Pular daí e pra ali, velho Isso é nova pra mim Juro que eu não sabia Ah, ele vai matar esse daí rapidão Pra pegar uma conta de oração Mano, ele deve ter lutado com esse inimigo Umas 500 vezes, velho Porque esse inimigo aí no início É difícil, velho Malvíssimo, mano O cara mata rapidinho Parece que é chuchu beleza Quando você ver isso aí, velho Já tá na banda Nele de dungeon, velho Caralho, o cara é muito rápido No way to skip that guy Yeah, there's Não tem jeito no momento Tá, tem aquele atalho ali, né Mas aí Isso é cinza aí É boa pra ele Mais pra frente E aí ele já tá, cara Essa parte que ele tá aí Já é lá Já é lá perto da vila, mano Já Tem um miniboss ali Por isso que ele usou açúcar O cara já tá lá na vila, mano Caralho Vai dar um deathblow ali E agora é só matar Eu passo mal pra esse cara aí, velho Com a vida inteira Upada ainda Eu morro pra ele O cara tá matando Com cocô de vida, mano O cara é É lá, velho O cara sabe tudo O que vai acontecer Até esse parry Esse parry aí Você consegue defender, né Esse tiro aí Que esse inimigo dá É tenso, mano Já foi um pedação Do game Ele tá lá na frente Eu cheguei nessa parte aí Ele tá em nove minutos Eu cheguei nessa parte Acho que com mais 20 horas de jogo Ah, ele vai subir o telhado Tinha que dar uma volta Pra chegar nesse telhado aí Tá ligado Só que você pode subir Pelo galhozinho também Que coisa que eu também Não sabia Tá ligado Um minibug ali Porque tem uma parede Tipo uma colisão ali Que não era pra ter Naquele galho Porque o certo É você dar o caminho A volta pro caminho De trás Mas dá pra se aproveitar Dessa colisão ali O cara já tá inimigo já E agora ele já vai Pra monja, tá ligado A monja ali Foi onde ele precisou Pegar aqueles itens De cinza Pra poder matar a monja Cara, é muito massa Isso, velho É muito massa Speedrun é uma parada Muito sinistra, velho Se a gente derrubar a Miss Noble Nós estaríamos perdendo Um Yashiriku Sugar Que seria muito ruim Ele vai pelo rio Pra subir a ponte Ali É Isso mesmo Tá na monja Já Já tá na monja Acho muito massa Os caras Eles vestem muito rápido No menu Ele tá indo pelo ladinho Ih, mano Caraca, velho Eu não conhecia Essa daí, não Eu não sabia Dessa estratégia, mano Ah, botou a monja No stealth, velho Isso daí que ele faz, guy É porque Pra poder abrir O portão É demorado Então ele saindo do game Voltando É mais rápido Do que o contador para Vocês veem o contador Que tá em 11 minutos Quando ele entra No menu inicial O contador para Então Quando ele volta A porta tá aberta Então pra ele É mais vantagem Você fazer isso Do que esperar A porta abrir Você perde menos tempo Agora falta pegar O A flor do macacão Lá Que ele já vai tá No final, basicamente De volta no castelo Opa Ah, tá Ele vai fazer É que ele faz por aqui É que tem outros lugares Que você pode fazer Aí ele vai atravessar O mapa inteiro assim, velho Ou pelo menos parte dele Eu não sei como Que ele vai fazer aqui É a primeira vez Que eu tô fazendo essa Vendo essa speedrun aqui Eu já vi outras speedruns dele Só que ele mudou a rota Essa rota aí Que ele faz em Nova Ele não fazia isso Na antiga Se eu não me engano Você vai dar quit game Provavelmente ele vai Dar uma desbugada No personagem agora Ok, tem um alienígena ali Que eu vou pegar ele Vai ser abduzido ali, velho Então é um vale submerso Olha lá Saiu Veio no macaco mesmo, cara Não é? Cara Isso aí é cheio de chão invisível Se você Der um passo em falso Você cai no limbo Aí seu personagem morre Então ele Esse caminho aí Ele decorou todo, sabe? É tipo aquele filme Eu acho que era Missão Impossível Que o cara tinha que Decorar o laser Por onde o laser Tava passando Na hora de fazer um assalto Quase isso, velho Olha lá Aí ele vai fazer o bug Sem matar o macacão Pegou a flor Acabou Não, ele vai voltar O caminho bugado Pra ir nadando Pro castelo De novo Mas era mais fácil Ele usar o ídolo Então ele vai pegar outra coisa Caralho Catou Catou uma cocôzada Do macaco no ar Boa tartaruguinha Vai Eu vou falar a verdade Que eu nem sei mais Onde ele tá indo O que ele tá fazendo direito Será que ele vai Ah Acho que ele vai Pros macaquinhos Muito provavelmente Ele vai direto Pra arena dos macacos Caraca Tá muito tempo nadando Não, velho É, é Arena dos macacos Isso mesmo Ele tá matando os macacos Embaixo d'água Mesmo Ele tá matando os macacos Embaixo d'água mesmo Então provavelmente Vai ter mais speedruns Dele aí Com Com mais Mais recordes ainda Véi Porque esses tempinhos aí Que as vezes ele perde Que acontece Uma hora ele vai conseguir Fazer sem perder esse tempo Sem travar no galho Ali Mas vai eu Olha lá 17 minutos 17 minutos Vamos lá Faltam menos de 10 minutos Pro cara zerar Fazer o bug de novo Vai Ele já perdeu tempo aqui de novo Tá muito puto agora Cara Ele tá muito pistola Era pra ele conseguir ter bugado E entrado na parede de novo Só que ele não conseguiu Então ele vai ter que voltar E tentar de novo Pular na parede E aqui ele tá triste Falando que A run dele já era Mas não Ele fez o recorde mundial aqui Então Mesmo ele perdendo esse tempo Não deu ruim Provavelmente ele vai errar aqui E ele vai acertar em outro Tá ligado Outra coisa ele vai fazer Mais rápido que ele fez da última vez Então esse tempo que ele perdeu já Esses segundos aí Muito possivelmente Vai sair outro vídeo dele Batendo esse recorde aí Provavelmente 23 minutos Talvez Mano Ele vai lutar com o Gany Ah tá O Gany Tiro vai voltar No normal watch Depois da cutscene Vai Aquele bug do Gany Tiro Que eu ensinei pra vocês Só que ele faz melhor que eu Ele prende o Gany Tiro Ali na parede Já era Só que ele vai lutar Muito bom Muito bom Vamos matar Agora na terceira fase Acredito que ele vai ter que ir no Mana Mana Ui Quase pegou Se pega ele já tá morto Olha a vida dele Mano Caso que ele usou o açúcar Mas também Olha o dano dele Se ele erra Isso aí já era Ele morre Boa Matou o Gany Tiro Já Ele matou o Gany Tiro Já pegou os itens Então agora Só falta ele matar o boss final Que ele é o final Shura Que ele vai fazer Que é o mais curto Tá Ele vai subir o castelo De novo Vai subir daquele mesmo jeito Tomara que ele não erre Ai Já acertou Nada como ir nadando Para o topo do castelo Eu deveria lutar Miss Noble Porque eu estou Miss Noble Porque eu estou Miss Noble E agora ele vai Vai fazer o final Shura Vambora Vambora Mano O cara tem que saber Todos os movimentos exatos Da Ema Do último chefe O que é Essa Troll Ass RNG Essas são as partes Mais difíceis Tá ligado Que você tem que se garantir Muito nos chefes Por isso que eu não faço Speedrun Porque eu achei Ele é muito massa Caraca O cara Ele decorou tudo Ele decorou tudo Olha a vida Que ele está enfrentando No damage total No damage total A lâmina cancela O golpe dele De novo Inclusive até Umas paradas boas Dá para você observar Para você conseguir Matar o boss Você vê que isso aí Cancelando Isso pode te ajudar Vai lá Faz o record Que bom run Que bom run Que bom Que bom Que bom Se ele não tivesse perdido Aquele tempo Lá naquele muro Ele ainda teria feito Quase 23 Ele teria feito Quase 23 24 37 O cara O cara é sinistro O cara é sinistro O cara é mito E muito provavelmente Vai ter mais record Dele aí Então Vou deixar o canal Do cara aí Na descrição Quem quiser seguir Acompanhar lá É bem legal O vídeo dele Do speedrun O canal está crescendo Muito rápido No youtube Por causa disso Muito massa Então Deixa seu like Aqui no canal Também Moto Deixa seu like Aqui no canal Também Se inscreve aí Para acompanhar mais vídeos É nóis Se você gostou Desse tipo de vídeo Deixa nos comentários Para poder saber também Eu não gosto muito De fazer esse tipo De vídeo de reaction Não Eu gosto de fazer Algo mais Trabalhado Mas se vocês gostaram De vez em quando Não vejo problema De trazer Então é nóis Até o próximo vídeo Tchau